Puiiii, uuuu, uuuu, uuuu Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Aaaa! Esse é o DJ Pablo Bagdá, na arte da putaria, o mulher é faixa preta, hein Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Aê piranha, prepara a porra da tua xereca, hein Meu mano, o DJ Pablo Bagdá ta aí, só porrada seca sem cuspe Vai começar o espancamento, hein O, oi é isso rapaziadinha, começando mais uma sequenciazinha Moleque Pablo Bagdad, complexo de Jacaré Paguá Vão que vão naquele jeitão, vão botar pra foder Ritmado, vambora Mais uma que vai parar toda Mais uma que vai parar toda Os criança de adinho, queimando fininhos Seja na barão ou no batom Caixa d'água é só bandido Curvar o maçarimbo Lá do Santão é o terror Os criança de adinho, queimando fininhos Alô minha rapazadinha do Santão que tá aí Vão nessa Caixa d'água é só bandido Curvar o maçarimbo Lá do Santão é o terror O marreta Netban Descaldar a janta Queim J.P.A. é o terror O marreta Netban Lá do Santão é o terror Vão na tua voz e tá no pé de trinta Aê tchau, tchau, tchau Aê tchau, tchau Aê tchau, tchau Aê tchau, tchau Aê tchau, tchau, tchau Aê tchau, tchau, tchau Aê tchau, tchau, tchau Aê tchau, tchau Aê tchau, tchau Aê tchau 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 Aê tchau Aê tchau Tchau Aê 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 tchau Vai calma! Chama! Taca pica no xerequinha Toma que é de graça Toma que é de graça Toma peru, toma que é de graça Toma peru, toma que é de graça Essa daqui é pra você que tem aquela amiga maconheira, pega a visão Maconheira, maconheira, maconheira Esse é o DJ Pablo, que banca maconha dela Ele dá maconha de galo e tacar na tcheca, tacar na tcheca, tacar na tcheca, tacar na tcheca Ele dá maconha de galo e tacar na tcheca dela Maconheira, maconheira, maconheira Maconheira, maconheira, maconheira Quer fuma, quer fuma, balão, quer fuma, balão Vai, senta com bucetão, vai, senta com bucetão Esse é o Baru Marreta, que banca maconha dela Ele dá maconha de galo e tacar na tcheca dela Esse é o Baru Marreta, que banca maconha Vai, senta com bucetão, vai, senta vai, senta vai, senta vai A vida é essa, vai viver ou tá com dó A tropa aí, ainda tava na pior, 4, 4, 2 Vida rasa Nem bater, cabeça com nada O Nescau tava machucando O Nescau tava machucando O Nescau tava machucando O Nescau tava machucando Na buceta das safadas É só tapando, é só tapando, é só tapando, 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 tapando Tó tapando, aqui no baile paroui é de venta É vuttum que vuttum que vuttum que vuttum quê vuttum Só na buceta lá, só na buceta Fica a vontade com a tropa do marreta Vuttum que vuttum que vuttum que vuttum que v reacted 4, 4, 4, 4, 2 Vida rasa, sem bater, cabeça com nada O Nescau tava machucando Na buceta das safadas Nóvinho e pinho na bunda Pir na bunda Vukivuk vai falar Agacha, agácha, agaxar… Agacha, agácha, agacha, agacha Vukivo, whiskivo, whiskivo, vo Status É só가는á só Любquivo, tá panacheiro Lindoro Vô nem a vô nem a sá Vô nem a vô nem essa Esse é o Pique da Barão Parecendo o motinho Voix xixê não vai mais se chamar VN da Glória Voix xixê vai se chamar O bravo O bravo do Youtube Marrota vira no hotel Tão bom tempo sem fuder, da doidinha pra me dar Ai essa tu gosta CH Não vou te perdoar, nós vai gusar vai comer O depo tu vai rolar, não adianta se ilugir E nós não é de se apegar, não me escalta aí Alô GL, tamo junto GL E o bradoc, menor bom é nós que tá O chefe tu vai descer, os criatos vai sarrar Vai sentar pro mano papo, e pute desse H O chefe tu vai descer, os criatos vai sarrar Vai sentar pro mano papo, e pute desse H Marreta, vem pra Barreta Vem pra Barão, oi, tropa do Marreta Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor Vem, 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 foda, mata, um marreta que é você Tocando igual terremoto, faz a paz só também Vem, 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 foda, mata, barão que quer você Taca, taca, perereca que o genote atravessa Taca, 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 perereca Taca, 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 perereca Que o genote atravessa, que o genote atravessa Tô no baile da Barão, fica a perereca Sente o clima, sente o clima Só lançamento, filho, esquece Toda sexta-feira rola o nosso baile da Barão lá na Carioca, hein É putaria na Barão Ela ardece até o chão Toma a sequência de tapa na cara Toma a sequência de tapa, sequência de tapa, sequência de tapa, sequência Toma a sequência de tapa na cara Toma a sequência de tapa na burra É putaria na Barão Ela ardece até o chão Ela ardece até o chão Ela ardece até o chão Jete é de filhinho com a tropa Quer vida de rainha Só que aqui na Barão Tu não vai ter essa vida O menor é sagaz E é sem coração Dei pra baixoego de colher Pra nojoar, pra nojoar, pra nojoar Pra nojo dentro não Uma sequência de tapa da cara Uma semana que é lançamento Essa daqui vai parar tudo Alô rapazadinha do Kalango Alô J7 Alô, não é segredo, tamo junto Bora pra cima, aquele jeitão A boca de fumo do calanga Maconha de galo, tem a foto do mano Pesado de ouro, trajado de Nike Colecionado de Tchacapins Sua tiaquinha J7 tá macetando Sua tiaquinha É segredo, tá empurrando Sua tiaquinha O Toro tá machucando Sua tiaquinha O 2N tá penetrando Vai alançando, mano da boca De 4 Breve, breve baile no calanga De 4 Sua tiaquinha O Babu tá machucando Sua tiaquinha O Babu tá machucando Galopa, 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 vem Mulher pode vir sentando Hoje eu quero arbucedinha Lá do morro do calango Hoje eu quero arbucedinha Lá do morro do calango Sua tiaquinha J7 tá macetando Sua tiaquinha É segredo, tá empurrando Sua tiaquinha O Toro tá machucando Sua tiaquinha Ai cabelo, ritmo Tiaquinha O Toro tá machucando Seu tiaquinha O Toro tá machucando Chegou O Toro tá machucando O Toro tá machucando O Toro tá machucando Seu tiaquinha O Toro tá machucando Alô rapaziada do Santão, DJ do Botafogo que tá aí, bora pra cima, porra Vem, 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 piranha pro Santa Maria Mulher que não penda pra buceta de quatro e vem jogando Afronta inimiga, vai Vem, 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 piranha pro Santa Maria Vem, 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 Joga, joga, joga no salamaria Joga, joga, joga no salamaria Vou né, vou nessa Navarão, ó Navarão, ó Vou né, vou nessa, arritmada Navarão, ó Navarão, ó Vem me fazer de cavalão Navarão, ó Navarão, ó Navarão, ó Navarão, ó É putaria, Navarão Vem me fazer de cavalão Com esse rabão, com esse rabão Me faz gozar na cavalcada Que tu tá com o bucetão Joga, 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 joga que joga tudão Pro Pabllo que é malvadão Joga que joga tudão E pro Pabllo que é malvadão Joga que joga tudão Joga que joga tudão Joga que joga tudão Taca, 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 pereireca Que os menó te atravessa Taca, taca, pereireca Que os menó te atravessa Joga que joga tudão Senta, senta, já vem gostão Senta, senta, já vem gostão Senta, senta, já vem gostão Senta, senta, vem gostão Senta, senta, vem gostosa Rebolando sem parar Senta, senta, vem gostosa Senta, senta, vem gostosa Afasta a cadeira, afasta a mesa Afasta o sofá Senta, senta, vem gostosa Sequência é dela, vinte Senta, vem gostosa Rebolando sem parar Vem, 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 rebolando Vem, 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 rebolando Vem, 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 rebolando Sim, mulher Toma As novinha do complexo As novinha da Brasília As novinha da fazendinha As novinha aqui da grota As novinha das casinhas 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 Vem pra c, novinha, vem pra c Vem pra c Novinha, vem pra CDD Aqui na Cidade de Deus A Sacanagem Começou VENDE PORRES Eat VENDE PORRES VENDA PORRES Desce puta, sobe puta Toma, toma vagabunda, pirocada de bandido Toma, toma vagabunda, pirocada de bandido Desce puta, sobe puta Toma, toma vagabunda, pirocada de bandido Oi vacilou, é ripa, vacilou É ripa, tu vai ficar fudido se tentar contar o tirista Ai caralho, pega a visão Vacilou, é ripa, vacilou É ripa, você vai ficar fudido se tentar peitar o tirista Vacilou, é ripa, vacilou É ripa, você vai ficar fudido se tentar peitar o tirista Reflexo na risca alinhado, sendo G3 de luneta Topado, tirista, mandando a barão Caso a ordem do chefe é o marreta De segunda a segunda nós tamo na pista Equipe do urso, melhore soldado Alevão não pensa que é bagunça que a ripa te pega e te manda pro saco Ô no divino e no barão Na caicó, na caixa d'água Pendule, sai na covoca É a, é a, é a, é que festirista Mete bala em alemão É a, é a, é que festirista Mete bala em alemão É o terror dos meli- Todos que fala com melícia eu já sei Todos que é x9 da melícia eu já sei Então mete o pé daí agora Eu vou brotar e vou meter ele o pau Vou deixar no chão estirado, vai sair sem nada Vacilou, é ripa, vacilou É ripa, você vai ficar fudido se tentar peitar o tirista Vacilou, é ripa, vacilou É ripa, você vai ficar fudido se tentar peitar o tirista Bola, rebola, rebola, rebola É, bola, rebola, rebola Eu sou você moleque não pega pra buceta É, bola, rebola, rebola, rebola De 4 e J Essa cabunda, 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 cabunda Rebola, 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 rebola Pedra da glória seus cavós Tenta senta na pica torta Rebola, rebola, rebola pra frente, pra trás Mulher do cabelo bom balança Alô, moleque DJ aé Essa daqui tá parando tudo, filhote Essa daqui nós botou pra bombar, tá? Esquece Specifically Equipe, equipe, tirissa Caçado, censador de jota E que equipe Tiriça, caça, caça, tô de xota Velinho, mano quieto, caça, caça, tô de xota CN, TN, caça, caça, tô de xota Do sul, mano perverso, caça, tô de xota Eu gamei no sem fuzil, eu gamei na sua pistola Eu gamei na sua pistola, eu gamei na sua pistola Vamos fuder gostosinho, lá na base da tropa Tropa do Tiriça, come filha, come filha, come filha Filha, come filha, come filha, come filha Come filha, come filha, come filt me filha Alves conquistar o seu amor E ficar assim juntinho com você Mulher da bunda grande e choca Ei mulher Fica de quatro, fica de quatro Olha pra fiel e fala eu não quero teu macho Fica de quatro, então vai descendo Olha pro teu ex e fala tem outro comendo Vambora, vambora, ritmado Aquela voz da posição Cê tão no chão Cê tão no chão Com tomar leite na boca eu vou socar Vou socar, vou socar, vou socar, vou socar Com tomar leite na boca eu vou socar Vou socar, vou socar, vou socar, vou socar Encoste sereca, encoste sereca Encoste sereca na pica piranha que vai começar o escuro de verdade Essa bunda é gostosa em mim no ritmo, tá sacanagem J, J, N tá tocando, ele é horrível a galinha R, T, tá tocando, ele é horrível a galinha Desce com a bunda, pressiona o peruque, lavar seu peruque Vambora, vambora é só Até o chão vai, vambora Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Pazazinha Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Isso, isso Dota a pô na bola dela, vai vai Música 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 Ela gosta de maltratar Ela gosta, ela vai, ela gosta, ela vai Ela gosta que maceta Vê se não me leve a má mulher, só putaria sincera Catucando nela, catucando nela, catucando nela Toma vai! Ela é foda quente, e na conta ela surpreende Se ela fala que fode bem, é verdade, ela não mente Se eu chego ou botar na praça ela pega, na praça ela pega Na praça ela pega... Ou né Vanessa, nouvelle na sexta-feira rola nosso bairro da Barão Só brotar e ficar à vontade Cafa fofo da Barão aonde ela sempre fica ô moleque, g tamo junto só que maconha e pica Cafa fofo do marreta aonde ela sempre fica Piranha Ventureira que só quer maconha Moça que pega bolada, forbidense que seja de coate Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Gosta que pega bolado, preferência que seja de c... Hoje eu te como armado, geminho alto pro seu soldado Para a cidade da Barão, tá ligado? E aí piranha, prepara a porra da tua xereca, hein Meu mano J Pablo Bagdad tá aí, só porrada seca sem cuspe Vai começar o espancamento, hein E aí 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 E aí